Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais de te acertar Faz não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Faz as campanhas para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Eu não garoto não vou me lançar Só pra mostrar o teu poder Não preciso ver o fenômeno Se a crença em ti Exato nossa comunhão Pelo prazer te conquistar Pula-se os riquezas No deserto isso vai passar Por isso decidido estou Quando a minha força se agotar Seu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais de estratégia Paz não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Jesus está cuidando de mim Jesus está cuidando de você E não desista dos seus sonhos Ele vai te ajudar Eu vou, éIA Glória Eu vou!